MÚSICA Galera, estamos iniciando mais um videozão aqui pesado pra vocês, certo? De Elite MotoVlog, então já vai amassando no like, certo? Quem não estiver inscrito, galera, se inscreve no canal, verifica aí se você está inscrito aí Pra gente bater nossa meta, galera, falta muito pouco, família Muito pouco, mas bati aqui no muro, desculpa aqui, família Falta muito pouco aí pra nossa meta, certo? Falta 200 inscritos, galera Então vamos bater nossa meta aí no sabadão, certo? Sabadão, dia de comemorar aí, certo? Vamos bater essa meta aí tudo junto, conto com vocês, família, certo? E nesse vídeo aqui vamos estar comentando aí, família, sobre o sistema Certo? O sistema de pegar duas motos no jogo, certo? Muito top aí, vocês gostam demais aí quando traz essas novidades aí pro jogo Vamos estar comentando aí, vai que a SEB aí traz futuramente, certo? Pra gente E deixo nos comentários, galera, o que vocês acham aqui de ter easter egg Eu vou trazer uma série aqui, galera, diferenciada pra vocês Comentando sobre os easter eggs que poderiam ter no Elite MotoVlog, hein? Então já vai se preparando aí que vai ser só série chave no canal, hein? Então vamos trazer essa série aí comentando os easter eggs que poderiam ter no canal E o sistema de duas motos, galera Então já vai amassando no like, certo? Fortalece aí, tamo junto Vamos pegar essa moto aqui, galera Vamos trocar a cor dela, que é muito feia essa cor aqui Vamos jogar pretona, né? Acho que é um estilo Mandrake, daquele jeitão Que vocês gostam aí, ó, dá uma atenção Aí, família, ó, como ficou Vamos só trocar o cano dela aqui, certo? Ó, vamos colocar, vamos colocar Vamos colocar esse alumínio aqui, família, ó Dá uma atenção, ficou, ó Pesado, hein? E tamo trazendo aí, então, o sistema de duas motos aí no jogo Sistema de duas motos e sistema de easter eggs, certo? Deixa nos comentários aí o que vocês acham Desse sistema aí pra gente trazer no jogo Beleza, galera? Então é isso Deixa nos comentários que eu vou dar uma atenção total aí pra vocês, hein? E vou começar a série aí de easter eggs que poderiam ter no Elite Motovlog, hein? Daquele jeitão, trota, certo? Daquele jeitão a padrão que vocês gostam aí Certo? E a série aí de GTA também A série de GTA, GTA V aí tá a todo vapor aí Vocês, eu vou colocar, vou adicionar texturas aí no jogo Vou adicionar mods Vou adicionar as polícias brasileiras aí pra vocês Os caras aí, tá ligado? Daquele jeitão aí procurando nós E só fuga aí nos caras Vou adicionar várias motos aí também, top Vou treinar grau aí com vocês Vou fazer tudo com vocês aí no GTA V, hein? Sério, vocês gostam muito desse jogo aí, certo? Então é isso, família Obrigado aí pela atenção Vamos torcer aqui pra ter o easter egg aqui no jogo Né? Vamos fazer a série de easter eggs E vamos comentar, tamo comentando aqui Então no sistema de dois carros, certo? E trazer pra vocês essas novidades, certo, família? Então obrigado, galera Quem assistiu até agora, até o final Tamo junto Vamos bater nossa meta aí de 10k Falta muito pouco pra gente Bater a meta de 10k Falta bem pouco, hein, tropa? Então é isso, família Tamo junto Obrigado quem assistiu até agora Ótima sexta-feira aí pra vocês, certo? E é isso, família Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tropa, tem mais uma coisa pra falar pra vocês Se vocês quiserem, galera Uma série aqui de treinando grau Aqui no Elite Motovlog Vocês falam pra mim, hein, família Treinando grau aqui, ó Que vocês podem ver que eu tô meio ruimzinho no grau, hein, tropa? Posso treinar aqui com vocês, certo? E eu acho que treinando aqui no Elite Motovlog Nesse ficar mais rato lá também no GTA, família Aí, ó O pai é ruim, hein? O pai é ruimzinho no grau Mas tá ligado? Não é daquele jeitão A gente vai desenrolando aí pra vocês, certo? Só grauzão monstra Daquele jeito, família E deixa nos comentários aí também, galera Se vocês estão ansiosos aí Pra atualização Do Rebaixados Elite Brasil Online, galera É O Carros Rebaixados Online aí, certo? Nossa, galera Não vejo a hora de poder jogar com vocês aí, certo? E trazer uns conteúdos top aí pro canal, certo? Jogando aí Aparecendo uns inscritos aí Jogando comigo, certo? Tô muito ansioso pra esse tipo de conteúdo aí Também com vocês, certo? Espero aí que vocês gostem desse tipo de ideia aí Que a gente tá trazendo aí, certo? Tentando proporcionar pra vocês, certo? E vamos comentar também, família De outra coisa aí Certo? Que é Quando a gente bater 10k Quando a gente bater 10k Eu vou fazer um encontro com os inscritos aí No Rebaixados Elite Brasil Online, galera No Carros Rebaixados Online O que vocês acham? De a gente fazer um encontrinho aí Top, galera Chave demais Deixa a opinião de vocês, galera Me fala o que vocês acham De fazer esse encontro aí Esse encontro é pesado, hein, família? Encontrar todo mundo aí Com a sua Savelinha baixa Com a Montana Daquele jeitão Tropa, certo? Quero fazer isso aí com vocês Porque eu acho muito legal Essa ideia aí, certo? Pro canal Então deixa a opinião de vocês aí No comentário Se vocês querem fazer isso, certo? Que eu vou fazer aí Com vocês também Esse tipo de coisa, certo? Então tamo junto, galera Sem mais enrolação aí Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, família